Amiguinha, vamos ver no cinema ver a Barbie? Estou louca para ver esse filme. Sim, amiguinha, vamos lá. Ah, eu não enxergo a moça, mas mesmo assim. Moça, eu quero dois ingressos para ver o filme da Barbie. Deu, ela deu para a gente, vamos. Eu vou entrar na sala, eu vou iluminar a sala. Eu vou iluminar a sala de cinema. Tá, vamos sentar aqui nesse último aqui que é mais legal. Ah, buguei, 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 gente. Ai, socorro. Ah, vamos assistir o filme da Barbie. Olha lá, ela está de princesa, amiguinha. Ai, eu queria ser muito uma princesa. Eu também, é muito legal. O que é isso que você tem na mão? Nada. Amiguinha, eu vou comer minha pizza. Eu vou comer minha pizza também. Eita, acho que alguma coisa deu errado. Ai, ela está comendo minha orelha. Vou coer carco. É que eu como... Ai, amiguinha, isso é muito engraçado. Tá bom, filhinho, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tá, vamos, vamos. Ai, o filme estava muito legal, mas eu quero explorar a cidade. Vamos aqui, ó. Vem pra cá, amiguinha. Tá. Ai, tanta gente. Tem uma menina, um gato de cabelo. O que que é isso? Ice cream. Eu quero um ice cream, nossa. Eu quero. Quanto que é? Será que... Eu comprei. Dá de comprar um... Ice cream. Um urso. Ah, não tem dinheiro. Ai. Peraí, amiguinha. Eu não consigo comprar um surpresa antes. Olha, gente. É que de certo você não tem dinheiro. Aqui, ó, sorvete. Vamos pegar uma casinha? Peraí, amiguinha. Eu vou lá pra casinha. Vamos ver se essa casinha aqui tem que tinha. Amiguinha, olha lá o que que é aquilo. É um pula-pula. Corre, amiguinha. Eu vou lá. Tem um pula-pula. Eu vou comer um urso aí, meu. Yuppie, que é difícil de controlar pra caramba. Amiga, tem um pula-pula inflável. Eu adoro pula-pula inflável. Pula-pula. Ê! Que legal! Amiguinha, vem cá. Tá indo, amiguinha. Tem uma tartaruga. Ai, que medo. Tem uma tartaruga aqui. Eu sou a dona desse castelo. Pode entrar, amiguinha. Não, não. É meu também. É meu também. Deixa eu botar esse negocinho na mão. Vamos pular. Tem um gatinho aqui também. Não consegue entrar, amiguinha. É porque eu não consigo entrar. Cabeçuda. Tu tá voando. Tá, mas vamos ver outra coisa. Que esse castelinho é meio chato. Amiguinha, você não acredita. Eu acabei. Ah, então peraí que eu vou voltar. Mas, amiguinha, você viu que tem uma escola ali? Amiguinha, tem uma escola ali. Eu sempre quis ir numa escola. Ai, eu não consigo sair. Aqui, ó. Vem cá. Amiguinha, o que você acha de a gente invadir? Vamos invadir a casa dos outros. Ai, calma. Aqui tá meio travando. Que casa bonita. Eu sempre quis morar numa casa dessas. Olha, amiguinha. Vamos ver o quarto. Olha a TV dele. Ai, vamos, 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 vamos. Ai, deixa eu subir aqui. Cuidado com as escadas, amiguinha. Ai, que legal. Amiguinha, olha o tanto de brinquedo que tem. Amiguinha, tem um panda. Tem um pandinho aqui. Eu quero. Olha que pandinho legal, amiga. Parece que tem um manicure. Estou com esse cartete. Cadê você? Não pode vir manicure. Verdade. Vamos subir. Cuidado, amiguinha, que essa casa é perigosa. Aqui não tem brinquedo. Panelo. Vamos tomar banho. Na nossa casa não tem chuveiro. Mas nós é pobre. Vamos lá. Tudo bom, amiga? Que que é isso? Você não usa falda? Eu uso falda. Ai, a gente tem que correr daqui. Ai, pode, pode, pode. Ai, meu Deus. O dono. Não, o dono da casa tá ali. Corre, amiga. Vem, cuidado. Corre, amiga, corre, amiga. Ai, meu Deus. Eu pensei que não tinha ninguém. Ai, meu Deus. Vem, vem, vem. Vamos por quintal. Vamos por quintal, amiga. Ai, meu Deus. Que medo. Vamos. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Chegamos no céu. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Essa cozinha é muito legal, mas acho que é bom a gente sair antes que der ruim pra gente, amiguinha. Então, vamos lá. Vamos, amiguinha. Pera só que amiguinha. Mas amiguinha, e vocês pegam nós? A moça quase, quase viu a gente. Ela só não viu a gente por pouco. Vamos ali na escolinha. A gente pode pegar o lanche. A gente pode pegar o lanche. Amar, vem cá, vem cá, vem cá. Eu quero ver que tá aqui na placa. E escola. Ai, vamos roubar o lanche do refeitório? A gente é muito do mal. Eu sou a professora. Hum, eu tenho pinga na sala. Eu tô com pinga na sala. Que isso, amiguinha? Eu tô com pinga na sala. Meu Deus. O refeitório. Achei o refeitório, amiguinha. Eu acho que é o refeitório aqui. Mas não tem comida. Ai, eu só... Banheiros, vamos no banheiro. Vamos no banheiro. O que que tá? Eu só não sei qual é o lado. Esse aqui não é o dos meninos? Ah, não tem nada de engraçado aqui dentro. Cuidado, eu sempre quis saber como é que era. Eles deixam a porta aberta. Não dá de fechar. Deixa eu lavar a mão. É, porque depois do que tu fez ali na casa do... Do pessoal que a gente nem conhece, seria muito bom você lavar a mão, né? Quadra, quadra, quadra. Eu te perdi, amiguinha. Você é muito pequena. Ah, tá aqui. Que que é isso, amiguinha? Você bebeu uma coisa. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vou comer um sorvete. Eu passei sorvete na cara. Vamos lá, eu vou voar com o meu unicórnio. Um minuto que eu vi, só que ano lá. Ah, unicórnio descontrolado. Cuidado, unicórnio descontrolado. Unicórnio descontrolado. Cuidado. Eu estou em cima da unicórnio. Cuidado, unicórnio descontrolado. Algum, um... Ah, um... Ah, um... Ah, um... Amiguinha, eu caí. Cadê você? Que ninguém viu desapareceu do meu anjotuch. Ah, tá aqui. Olha para trás, olha para trás. Então, amiguinha, vem aqui no castelinho para a gente ver aqui. Vem cá. Eu quero comprar coisas. Quer comprar uma casa? Mas a gente já sabe como é que é uma casa Eu quero uma sua casa Então vamos dar tchau aqui Para as pessoas que estão assistindo Nós Ai, vocês tem que dar sim Então foi isso galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram dessa série de vida de bebê Deixe seu like, compartilhe E tem alguma coisa para dizer Baby Fernanda? Não, 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 eu só vou dançar Vamos dançar a amiga e a Paula Calma aí, deixa eu dançar Ei, baby Deixa o seu like Então tchau Tchauzinho